Estas imagens exclusivas, feitas por Estras Batista, mostram o escritor na última moradia, o apartamento 202 da rua Desembargador Alfredo Rússio, número 62, no Leblon. Cenas também inéditas, mostram alguns dos amigos mais chegados, intelectuais que influenciaram o escritor a partir dos anos 40. O pintor Cândido Portinari e sua mulher Maria chegam para visitar o Velho Graça quando ele já estava gravemente doente. Quem abre é Clara Ramos, a filha mais velha do casamento com Heloísa. O casal é recebido e o editor e amigo José Olímpio abraça Portinari. Portinari abraça Graciliano e sua mulher, Heloísa Ramos. Ao fundo está Ricardo Ramos, filho de Graça. Aí estão também um filho do primeiro casamento de Graciliano, a esposa de Ricardo Ramos, o próprio Ricardo e ao fundo Miesio Tati. Outras personalidades são Haroldo Bruno, o escritor Raimundo Araújo, o poeta Ari de Andrade e ainda José Olímpio. E Origines Lessa, genro de Graciliano e seu companheiro nas letras e no vício de fumar.